A bebê continua internada na UTI neonatal deste hospital em Patos de Minas e hoje recebeu a visita especial do papai Edmar Está bem, graças a Deus, vou falar a verdade Muito feliz E parece com o pai? Nossa, demais O hospital confirmou que a bebê permanece com quadro de evolução na saúde e que não corre risco de morrer mas ainda não há previsão de alta Ela está reagindo bem, acredito que não tem nenhum risco de vida dano nenhum, não Está sendo muito bem cuidado E previsão de alta? Eles não falam para mim mas segundo a enfermeira, falam para o pai meu cunhado vai chegar e deve lá ver que dia que tem uma previsão de alta mas não sabe também esse impulso certo, não O casal suspeito do crime está preso desde terça-feira em João Pinheiro, no noroeste de Minas Angelina e o marido Roberto deverão responder por homicídio qualificado além do crime de dar parto alheio como sendo parto próprio que é quando alguém diz ser mãe ou pai de uma criança que na verdade é filha de outras pessoas A pena para esse crime pode ser de até 6 anos de prisão e para o crime de homicídio qualificado pode passar de 12 anos Em depoimento à polícia, Angelina confessou ter matado a jovem e levado a criança Porém, ela negou participação do marido e de uma terceira pessoa mas o delegado do caso acredita que tem outros envolvidos Angelina confessou também que levou a jovem para as margens da BR-040 e lá adorou com álcool depois a enforcou com um arame, pendurou na árvore e abriu a barriga dela para tirar a bebê Ainda no depoimento, Angelina disse que percebeu que Mara estava viva quando ela retirou a menina Cristiano conta que toda a família ainda está chocada com o crime É uma coisa que ninguém, ninguém espera Você pode raciocinar, pensar que é ruim mas na hora que você chega e tem uma conclusão daquela, um final daquela ali É só Deus para poder dar a gente graça para conseguir superar Porque irmão é irmão, né? Sangue é sangue, né? Eu me lembro como se fosse hoje quando eu levava ela na creche, buscava, enfim Então a gente lamenta, lamenta muito, muito mesmo É muito difícil Você conhecia a Angelina também, esperava Você acha que ela planejou tudo isso, que foi tudo uma grande armação dela? Tudo, tudo, tudo que a gente vê e tudo que a gente viveu e ouve Ela planejou isso, não é da agora, de uma semana não Tem meses e meses que ela vem tramando essa desgraça, essa tragédia Porém a gente não pensava que ela poderia fazer um mal dessa natureza Com uma pessoa simples, igual a minha irmã, que a minha irmã não era uma pessoa mal Não é porque morreu, mas minha irmã era uma pessoa simples, humilde E aconteceu isso por ela pela simplicidade, falta de maldade O ser humano tem que ter maldade Maldade não para fazer o mal para as pessoas, mas olhar uma determinada situação E colocar um pouco de malícia, né? Achar que pode acontecer um mal com ela por causa daquilo E a minha irmã não teve essa malícia, essa maldade de enxergar Que diante de tudo que a mulher já tinha feito Porque aquela mulher, ela já é reincidente em crime Ela não é uma pessoa real primária, que nunca foi presa por nada Não, já é reincidente A minha irmã, infelizmente, não teve entendimento de enxergar e ver que isso iria acontecer Mara estava grávida de oito meses e tinha parto previsto para o dia 5 de novembro A amizade com Angelina era recente De colegas, rapidamente a suspeita fez com que se tornassem melhores amigas O poder de convencimento de Angelina era tão grande Que chegou ao ponto de fazer Mara até desistir do casamento com o pai da criança Na semana passada, ela foi morar na casa de Angelina Cristiano diz que toda a família tentou ajudar, mas Mara não ouviu Muita história mal contada, né? Por exemplo, às vezes algumas pessoas postam comentário nas redes sociais De reportagem que foi feita que a Mara foi induzida para lá Porque ela não tinha apoio nenhum da família Eu queria deixar bem claro aqui que ela tinha mãe, irmão, primo, prima, tio, marido, sogra, sogro, cunhado Ela tinha muitas pessoas e que essas pessoas eram contra o envolvimento dela lá Só porque ela não ouvia Então, assim, deixar até um recado Quando muitas pessoas juntar para te aconselhar a respeito de uma coisa Para e pensa, porque às vezes as pessoas estão te orientando para sair de um problema E você pode não estar ouvindo Porque falta de lutar para poder ela sair de lá A família, tanto do meu cunhado, do Edmar, que era o companheiro dela Como a minha família Falou até cansar Falou até... até não tinha jeito Eu falar com a minha mãe por muitas e muitas vezes Então, assim, é uma situação que a gente lamenta Mas ela tinha parentes, sim Ela não estava jogada na rua, na sarjeta A ponto de necessitar aquilo lá, não Pelo contrário Para não levantar suspeitas, Angelina simulou que estava grávida Postou fotos em redes sociais Nessa, o marido beija a barriga dela como se realmente tivesse um bebê ali Só que as suspeitas em cima do casal surgiram quando eles apareceram no hospital da cidade Carregando a recém-nascida Logo, os profissionais perceberam que Angelina estava mentindo Para um, o clamor por justiça Um tipo de crime desse aí tinha que ter uma lei específica Para poder punir uma pessoa dessa Não podia ser julgado Tinha que tomar direto Prisão perpétua Porque o réu confessa Confessou o crime e tudo Para outro, o amor por duas filhas Que ainda tem a vida toda pela frente Esperando botar as duas para crescer juntas E educar as duas Que com Deus na frente a gente consegue Dando força para a gente trabalhar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau